Então, há uma expectativa positiva, inclusive de recuperação de postos de trabalho, como o Samy disse, mas claro que ainda é momento de cautela, né? Então, aquilo que a gente falava no fim do ano passado, evitar financiamento, evitar carnê, coisas que te comprometam para... Estou comendo, né, bichinho? Ainda é a mesma recomendação. É a mesma recomendação. A gente sabe que ainda tem muita incerteza, as pessoas, às vezes, fazem o planejamento. Na turma do terceiro ano dela, no Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, simplesmente das crianças expressando o que elas sentiam quando um amiguinho falava, chamava ela de gorda, de negro, de alguma coisa. E aquele amiguinho começou a se colocar no lugar da criança e falou... Dá água na pipetinha para ela todinha. ...com você, eu vi que você fica muito triste. Então, também é importante a gente criar esse espaço seguro e colocar no lugar do outro. Sempre funciona. Super obrigada, adorei conhecer o livro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais música, mais informação... E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.